Fala galera beleza aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo sensacional para mostrar para vocês hoje galera eu vou estar fazendo aqui ó o review da Keypal Secret Box que é uma Wallet ou uma backup Wallet se você quiser chamar assim uma seed Wallet de metal para você guardar aí as suas palavras chaves e ter segurança na hora de guardar as suas criptomoedas tá eu já fiz um review por exemplo da Keypal Hardware Wallet então como você pode gerar a seed você pode escrever um papelzinho tá é uma segurança tá Hardware Wallet é essencial eu tô utilizando essa daqui principalmente porque ela conecta pelo Chrome no navegador utilizando a Wallet token pocket mas vamos lá você precisa ter algo bem seguro para guardar a sua seed afinal muito mais importante que ter uma carteira de hardware é ter as suas seeds salvas not your keys not your coins ou seja se você não tem a chave as moedas não são suas então vamos lá galera essa Keypal aqui até o momento é a melhor seed Wallet e eu já vi até o momento e é super simples o porquê disso eu vou abrir aqui para vocês entenderem que eu vou estar falando enquanto isso tá ponto importante ela vem aqui em uma caixa tá e vem com esse case aqui e vamos lá primeiro ponto no qual ela é a melhor até o momento das que eu testei é o seguinte ela custa menos de 48 dólares ela é a mais barata nesse quesito aqui tá você tem aquela G cartãozinho e custam 40 dólares tá e nesse padrão aqui nesse formato galera ela é a mais barata do mercado e o que eu mais gostei assim além do preço claro é justamente esse case bom então vamos lá abrindo aqui para vocês verem ela é super simples de utilizar ela já vem com as algumas ferramentas necessárias para você guardar a sua seed aqui então você pode guardar uma seed de 24 palavras tá ou duas seeds de 12 palavras e olha que legal aqui vem as letrinhas para você guardar a sua seed é só você destacar essas letrinhas tá elas são de metal inoxidável tá e destacou elas aqui ó ela desparafusou já vem com as ferramentas para você utilizar você encaixa as letras e salva sua seed esse tipo de seed Wallet galera resistente à temperatura a umidade a água salgada por exemplo e outros fatores tá inclusive pressão e o escambau então vamos lá porque que eu acho essa daqui a melhor melhor seed Wallet até o momento tá material resistente é o que diferencia essa seed Wallet galera é principalmente o preço tá esse formato aqui tem diversas empresas e fazem nesse formato que vocês estão vendo tá qual o diferencial da Kaypal ela custa menos do que todas as outras que eu vi tá tá chegando a custar metade do que algumas outras que eu dei uma olhada que são a mesma coisa tá material sensacional suporta tudo e outro ponto tá que é o que eu mais achei interessante é justamente isso o que eu faço aqui ó esse case ele já vem com a sua Wallet então custa menos de 48 dólares e vem com um case aí você vai me perguntar tá só um case beleza beleza as outras assim de Wallet galera vem na caixa e foda-se ou você põe um cadeado aqui guarda numa gaveta etc ou você guarda na caixa tá então a caixa fica aquele negócio feio aqui você tem todo ó o aparato para você guardar ela tipo assim ó bem condicionada e fechou aqui tá já era olha como fica muito melhor de você guardar e custando metade do que alguns concorrentes pelo que eu dei uma olhada aqui então eu vou mostrar o site vou mostrar como comprar não caiu imposto nenhum quando eu comprei ou seja se você comprar seeds Wallet de cartão que tem aqui no Brasil você vai pagar mais caro do que essa daqui e tem muito mais coisas e te oferece muito mais o menos preço tá 48 dólares em torno de 250 reais e não caiu nenhum imposto provavelmente vai ser difícil de cair por esse valor veja isso aqui metal mesmo resistente a praticamente tudo e ainda vem com as ferramentas para você guardar sua sítio e vem aqui com esse case para você guardar sua hardware Wallet assim para não deixar simplesmente largado numa caixa bem top agora eu vou mostrar o site para vocês entenderem mais sobre o valor e como comprar essa hardware Wallet quer dizer essa seed Wallet ou de Wallet se você tiver interesse então bora lá bom galera para finalizar esse review eu tô aqui no site daqui e pau para poder mostrar para vocês as características né da seed Wallet daqui e pau também sobre o seu valor vantagens etc como eu já disse aqui cara no começo do vídeo fazendo unboxing na categoria tá que essa hardware Wallet na verdade Cold Wallet se encaixa ela é a mais barato então os concorrentes que eu vi aqui todos que oferecem a Wallet dessa categoria tá que é literalmente esse material a ferramenta funcionando de forma parecida etc custam o dobro do preço e vem numa caixa como eu falei também isso aqui para mim foi o melhor diferencial é a aqui na bolsinha onde você deixa ela guardada ali tudo bem acondicionada e cara vem tudo que você precisa para guardar sua seed então vamos lá aqui no site daqui e pau você vem produtos vamos lá que pau que pau plus que são as hardware Wallet que eu já utilizo e tem a secret box e o que a secret box é justamente essa aqui ó vamos ver se a página vai abrir e vamos lá e aqui a gente encontra as informações ok pau mnemonics secret box que é uma seed Wallet metal steel Wallet não sei nem como que é o nome correto mas é uma Wallet de metal então olha que interessante aqui eles têm a versão dourada custando em torno de 48 dólares ou seja você vai comprar esse aqui não vai cair imposto nenhum tá porque ainda fica abaixo da nossa nosso limite de imposto chega bem seguro eu não paguei nenhum centavo de imposto quando chegou a minha e custa muito mais barato que os concorrentes tá lembrando material de aço inoxidável muito top e a gente vê ó que tem a de ouro a dourada né não é de ouro a dourada por 48 dólares e tem a silver que é igual a minha empresa que ainda é mais barato 47 dólares é como eu falei depois vocês irem esse vídeo faz uma pesquisa nessa categoria aqui vocês vão ver que aqui pau secret box é a mais barata estilo Wallet da categoria tá essa categoria aqui que é onde você coloca as letrinhas etc é a mais barata do mundo então você consegue comprar de qualquer lugar do mundo e tem cara toda segurança já vem com um case você não precisa nem se preocupar em comprar uma coisinha para guardar a sua este Wallet é porque assim você pode deixar qualquer lugar claro ela não vai enferrujar nem nada mas é legal você guardar num negócio mais bonitinho outro importante né que guardar numa caixa que eu acho sacanagem né o negócio vem numa uma caixa de papelão você guarda dentro da caixa porque os cara não te dão nenhum um paninho para você enrolar um negócio tá mas de modo geral galera é isso quais as vantagens ela vem com as letrinhas você desparafusa encaixa e guarda a sua seed de forma offline e praticamente indestrutível tá ela não vai sofrer não perder danos de umidade nem com tempo aguenta também pressão temperaturas altas água salgada entre um monte de coisa não enferruja tá o material é justamente para durar a vida inteira e você guardar suas criptomoedas com segurança lembrando Hardware Wallet é muito bom mas o que pode ser mais importante que a Hardware Wallet é a sua CID porque se a sua Hardware Wallet quebrar e você tiver a CID você ainda vai ter acesso às suas criptomoedas então é importante você ter uma ferramenta para guardar sua CID das palavras com segurança então galera é isso aí ó lembra que até o desconto aqui então você ainda pega 20% de desconto lá na secret box né mas cara ou seja os concorrentes vão chorar quando é isso aqui galera é rápido nesse vídeo tá vocês viram unboxing ferramenta bem top aí para você guardar a sua CID com segurança aí praticamente indestrutível não esquece de deixar um like se inscrever no canal primeiro link na descrição te joga no site daqui ao você já dá uma olhada faz uma análise se quiser já garante aí a sua Steel Wallet para guardar a sua CID a gente se vê na próxima e valeu